A gente fala agora sobre a Covid-19, gente, porque infelizmente os casos voltaram a aumentar em Três Lagoas, mais de 900% de aumento, gente, neste mês. O Emerson Willian tem detalhes pra gente sobre a situação da Covid aqui em Três Lagoas. É, Emerson? Nessa semana, Três Lagoas registrou 42 novos casos confirmados de Covid-19 no município, o que significa um aumento de 980% em relação à semana anterior. Segundo dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Vinícius Neves a respeito do que a saúde tem a dizer desse aumento exponencial de Covid. Vinícius, a saúde identificou qual foi o motivo desse registro maior de 42 casos nessa semana? Na verdade, já era uma expectativa que a gente tinha de aumento de casos, visto que essa é uma tendência nacional. Então, no Brasil, já vinha registrando em vários lugares aumento de casos, de internações. O Estado, aqui do Mato Grosso do Sul, também recentemente alertou para o aumento do número de casos, tanto em Campo Grande quanto em outros municípios. Então, a gente acreditava que esses casos já iriam aumentar também aqui no nosso município. Certo. E esses casos, eles são motivados por uma nova variante, é isso? Isso. Então, a gente sabe que esses vírus vão sofrendo as mutações, então é uma nova variante, muito semelhante à anterior, mas que tende a aumentar aí os novos casos, porque ela vai acabando infectando mais as pessoas. E o que traz de novo essa variante? Ela traz mais infecções, né? As pessoas não estão tão imunes a ela quanto estavam às variantes anteriores. Ela tem uma tendência a contaminar mais, embora não pareça que ela cause mais casos graves, ou casos mais graves do que as variantes anteriores. A gente acha apenas que os casos vão aumentar bastante e a gente alerta para o risco, para as pessoas que têm mais problemas de saúde, que é com quem a gente liga o alerta. Certo. Então, por isso que houve esse aumento aí, né? Na semana de 24 a 31 de outubro, foram registrados apenas quatro casos aqui em Três Lagos e na semana passada teve esse aumento exponencial de 42. A respeito, então, dessa nova variante, os cuidados, eles continuam os mesmos ou a gente precisa trazer novos cuidados aí a respeito dela? São aqueles mesmos cuidados que todo mundo está acostumado desde o início da pandemia, né? Medidas de higiene, uso de máscara se tiver gripado, isolamento se tiver gripado também e tomar muito cuidado, principalmente com o contato com pessoas que são um grupo de risco, que são gestantes, os bebezinhos, pessoas com problemas de saúde e principalmente os idosos, que é quem no nosso estado e aqui no nosso país a gente tem visto que está sofrendo um pouco mais com internações e até um maior número de óbitos. Desses casos que foram registrados, algum deles aí estão em observação médica? Não, por enquanto a gente tem aqui no município casos leves, né? No estado a gente já tem registrado mais aumentos de internações e óbitos também. Aqui em Três Lagos, por enquanto, a situação está tranquila. Já tem cidades que estão tomando medidas drásticas aí, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, a cidade de Amambai suspendeu a visita ao hospital regional para evitar novas contaminações. A saúde tem estudado alguma possibilidade nesse sentido ou ainda está tudo sob controle? É, a gente ainda acredita que está sob controle. As nossas primeiras ações são no sentido de pedir contribuição da população para aumentar os cuidados. Se tiver gripado, fazer testagem, fazer isolamento e principalmente o reforço à vacinação, que é aí a nossa grande arma para enfrentar também essa nova variante. Certo, a respeito então da testagem, né? Como que as pessoas podem se testar para ver se identificar se está com Covid ou não? Procura qualquer unidade de saúde mais perto de casa, vai passar por consulta, seja com médico ou com enfermeiro lá nas unidades. E aí, sendo necessário, identificando que é um quadro gripal, a pessoa passa por testagem. Vindo o teste positivo, são feitas as devidas orientações. Se for negativo, também são feitas as orientações. A gente reforça. É importante demais testar, mas mais importante ainda do que isso é fazer o isolamento e tomar os cuidados necessários. E quais são os sintomas da Covid-19? Vamos relembrar, porque às vezes as pessoas têm esquecido. A tosse, principalmente tosse seca, a coriza, dor de garganta, febre, normalmente uma febre baixa, dor no corpo, perda de olfato, perda de paladar, mal-estar, diarreia e às vezes até conjuntivite pode aparecer. A gente lembra que não precisa aparecer todos esses sintomas, nem todos eles estão presentes nos quadros. Tem quadro que é bastante leve, às vezes parece uma rinite, parece uma sinusite e confunde bastante. Inclusive, é difícil às vezes ter esse diagnóstico, por isso que só o teste é quem bate o martelo se era Covid mesmo ou não. Mas esses são os principais sintomas que a gente vê aparecendo com mais frequência. Certo. Então, por isso aí, então, a importância da testagem, né? Agora, respeito da vacinação, que também é a principal forma de prevenção, de combater também o vírus da Covid-19. A gente viu, a gente falou sobre até essa semana, que a cobertura vacinal está em baixa. Explica pra gente qual a importância, vamos reforçar a importância, então, da vacinação em todas as faixas etárias. A vacina, em relação à Covid, tem sido um grande tabu desde o início, né? A gente pede que as pessoas confiem na vacina, porque a gente viu que a vacina não traz malefício, muito pelo contrário. Só depois da vacinação é que a gente conseguiu voltar mais próximo do que era o nosso normal e anterior. Então, a gente pede que as pessoas se vacinem, bebês a partir dos seis meses já podem receber a vacinação. Para os adultos, menos de três doses, não é considerado esquema completo. Então, quem tomou duas doses só de vacina não é esquema completo. E lembrar que a gente teve a atualização da vacina também, em relação à variante Ômicron, que é muito próxima dessa variante aí que está circulando agora. Precisa atualizar para essa nova vacina que a gente tem disponível para poder controlar. Se a gente não tiver a população vacinada, o número de casos aumenta bastante. Para aquela pessoa que é jovem, que tem a saúde em dia, talvez está tudo ok, mas para aqueles que têm mais problemas de saúde, principalmente idoso e gestante, isso pode ter repercussões bastante negativas. Então, essa é a nossa preocupação. Vacinar bastante população para que a gente consiga segurar ao máximo a transmissão dentro do município aqui. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, fica aí o reforço mais uma vez. A vacina salva, a vacina salva vidas. Então, vamos buscar os postos de saúde para manter a carteirinha de imunização atualizada contra o vírus da Covid-19 e sempre completar o esquema vacinal. Eu volto com vocês aos estúdios.